Bom gente, quem chega aqui é a PRF, já fazendo um trabalho de sinalização, até mesmo por ser a 222, uma BR, né, federal, então a PRF chega agora para fazer aí o trabalho de sinalização aqui nesse trecho onde teve mais desmoronamento, né, cedeu o risco e a PRF chega aqui para fazer o trabalho de organização do trânsito, né. Então, trazendo para você essa atualização, né, então a PRF está aqui, né, trazendo para você, começou o trabalho, né, dos guerreiros da PRF, Polícia Rodoviária Federal, fazendo aqui a organização agora do tráfego, né, depois de mais material que cedeu aqui na 222. Então, agora, né, devidamente sinalizada com os policiais da Polícia Rodoviária, né, então está aí, trazendo para você essa atualização, né, sobre agora na 222, as equipes da PRF chegam, né, para organizar o trânsito, a parte que cabe a Polícia Rodoviária Federal, o local. Vou mostrar aqui, então só para atualizar você, sobre aí, Polícia Rodoviária já no local aqui, fazendo seu devido trabalho, né, na 222, no quilombo 120. Você percebe aí que o trânsito fica lento nesse momento, né, e o caminhão é pesado, né, passando aqui a todos os tanques, todo momento. Então, só para atualizar você, Polícia Rodoviária já chegou aqui, já faz a parte de sinalização do local aqui, ganha esse topo corte, no quilombo 120, né, na 222. A partir desse ponto aqui, né, a partir desse ponto aqui, agora está feita aí a sinalização pela viatura da PRF.